Semana muito agitada no cenário internacional e aqui nós vamos rever o que mexeu com o Brasil e com o mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve enfrentar um processo de impeachment, aperto pela ala mais trampista do Partido Republicano. Na Rússia, Vladimir Putin recebeu a visita do ditador da Coreia do Norte. Em uma reunião cheia de segredos, muito provavelmente, o tema da conversa foi a venda de armas para serem usadas na invasão à Ucrânia. Você viu os supostos alienígenas apresentados ao Congresso do México? Nós fomos atrás de especialistas para explicar o tal fenômeno. Roda a vinheta que vai ter muito mais no programa de hoje. Jovem Pan Internacional Olá, muito boa noite. Essa semana o presidente da Câmara dos Deputados, lá dos Estados Unidos, deu um aval para a abertura de uma investigação para o impeachment do presidente Joe Biden depois de meses de insistência de uma ala trampista do Partido Republicano. Quem explica é a editora de Internacional, Malu Bacarim. A investigação tem como base a ideia de que Biden teria mentido para os americanos em relação aos negócios do filho Hunter no exterior. Os rivais republicanos, que são a maioria na Câmara, o acusam até mesmo de alimentar uma cultura da corrupção. Aliás, foi exatamente essa expressão que o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, usou para acusar o presidente dos Estados Unidos. Hoje estou instruindo o nosso comitê da Câmara a abrir um inquérito formal de impeachment contra o presidente Joe Biden. Esse próximo passo lógico dará aos nossos comitês o poder para reunir todos os fatos e respostas para o público americano. Isso é exatamente o que queremos saber, as respostas. Acredito que o presidente também gostaria de responder a essas perguntas e alegações. Hunter Biden, o filho problemático do presidente americano, é acusado de ter realizado acordos questionáveis na Ucrânia e na China enquanto Joe Biden era vice-presidente dos Estados Unidos, entre 2009 e 2017. Para isso, Hunter teria usado os contatos do pai, que também teria lucrado com os negócios, segundo a acusação. Hunter tem um histórico de problemas com a justiça e dependência de drogas. Esta semana foi indiciado por ter comprado ilegalmente uma arma de fogo cinco anos atrás. Ele é alvo de duas acusações de falso testemunho por ter informado em formulários que não estava usando drogas ilegalmente na época. Apesar disso, Biden sempre apoiou o filho publicamente. A abertura do processo de impeachment é pedida há meses pela área trumpista do Partido Republicano. Apesar disso, integrantes mais moderados da sigla se opõem à investigação. A Casa Branca afirmou que Biden não fez nada de errado e acusa os republicanos de não terem provas contra o democrata. Ano que vem, acontecem as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Tudo indica uma nova disputa entre Biden e Donald Trump. O ex-presidente, que também sofreu dois impeachment durante o governo, enfrenta mais de 90 acusações em quatro processos criminais. Neste momento, a investigação não tem praticamente nenhuma possibilidade de depor Biden, já que os democratas têm a maioria das cadeiras do Senado. Nenhum presidente foi destituído em um julgamento político na história dos Estados Unidos. Três foram acusados. Andrew Johnson, em 1868. Bill Clinton, em 1998. e Trump, em 2019 e 2021. Mas todos foram absolvidos. Richard Nixon preferiu renunciar em 1974 para evitar o impeachment por conta do escândalo Watergate. Bom, vocês entenderam o nó, né? Eu vou precisar de ajuda para desatar. Então vamos até as Minas Gerais, que eu vou conversar com o mais mineiro dos americanistas que eu conheço, o meu amigo Pedro Costa Jr., a quem eu admiro e respeito muito. Pedro, muito obrigado por você ter encontrado um espacinho na sua disputada agenda. Muito boa noite. Vamos começar aí explicando para a nossa audiência o que está acontecendo. Um processo de impeachment pedido por uma ala trumpista dos republicanos que cita muito mais o filho do presidente do que o presidente. A gente viu na reportagem aqui da Maluba Karim que não existe muita consistência jurídica para tirar o Joe Biden do poder. Vou fazer uma pergunta óbvia, né? É um processo de desidratação de uma provável campanha do Biden para o ano que vem? A segunda pergunta mais óbvia de todas. Os trumpistas vão conseguir? Perfeito, Favali. Primeiro, obrigado pelo convite. Como diria Noel Rosa, com que roupa eu vou ao encontro que você marcou aqui, Favali, sempre com a sua competência iluminar. Veja bem, a questão é, a questão central, né? Joe Biden é o presidente mais fraco da história dos Estados Unidos. Ele vai passar para a história, isso indubitavelmente, como o presidente mais fraco da história dos Estados Unidos. Então, esse pedido de impeachment, mesmo com, e apesar, e a despeito, e com todas essas inconsistências jurídicas, né? E que buscam acertar mais, digamos, a família Biden, o filho do Biden especificamente, do que ele mesmo, faz parte desse processo, como você bem disse, de desidratação. O Biden, ele passa a imagem e o signo de uma América em declínio, uma América em estado terminal. Os Estados Unidos, eles foram, nos últimos cem anos, cerca de cem anos, né? Podemos considerar mais ou menos a maior superpotência do sistema internacional. Aqueles que detêm, Favali, a supremacia ou primazia do poder nas relações internacionais. E o seu presidente, de certa maneira, é aquele que personifica isso. E Biden é o contrário disso, né? Ele passa a imagem de um presidente fraco, um presidente decadente, um presidente que não tem condições de conduzir os desafios que os Estados Unidos enfrentam nesse momento. Então, há uma ideia de desidratação e uma preocupação, inclusive por ala dos democratas, que ele pode não ser o candidato adequado, né? Pra poder tentar a reeleição, o que poderia fortalecer os republicanos nas próximas eleições. Pedro, eu queria ir um pouco além. Vamos sair aqui do Atlântico e Pacífico. Vamos ir até o outro lado do mundo. Eu já vou explicar por quê. Que tem um outro personagem nessa história. A gente tá falando de Trump, indiretamente, mais diretamente, de Biden, do filho. Mas o Vladimir Putin entrou na jogada aí, como diria o Nelson Rodrigues, como o imponderável de Souza nessa semana. Tem uma tela que eu separei. Foi até uma expressão ali dada pra jornalistas e eu quis destacar. As acusações contra Donald Trump mostram a podridão do sistema americano. Isso foi dado num contexto de um encontro do Putin com o ditador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. E daqui a pouco eu afundo nessa história aí, eu me aprofundo nessa história. Mas o que que o Vladimir Putin quis dizer e por que ele faz um pronunciamento desse, que ele sabia que iria reverberar mundo afora, a favor de Donald Trump? O que o Putin sabe, né? O que o Putin sabe e a estratégia russa sabe é como os Estados Unidos, nesse momento, eles estão internamente divididos. Eu tenho escrito sobre isso, falado sobre isso, analisado essa questão. E desde a Guerra Civil Norte-Americana, no século XIX, em meados do século XIX, os Estados Unidos nunca estiveram tão divididos como eles estão agora. E o Putin sabe disso. O Putin deu uma declaração pro Oliver Stone, dizendo exatamente isso, um documentário produzido pelo Stone, em que ele diz, olha, a casa dividida não subsiste. Casa dividida não prevalece. Então, hoje, os Estados Unidos, os democratas, e quem vota nos democratas, pouco ou nada dialogam com os republicanos, e vice-versa. De maneira que, quem é republicano, odeia mais os democratas, do que odeia, por exemplo, a Rússia ou a China. E aqueles que são democratas, odeiam primeiro e mais os republicanos, seus conterrâneos e co-irmãos, digamos assim, do que odeiam os russos, os chineses, que são, digamos, inimigos externos da Rússia, dos Estados Unidos, perdão. Os russos e os chineses que são inimigos externos dos Estados Unidos. Então, o Putin sabe disso. Não é só ele que sabe, obviamente, mas ele sabe disso. Por isso, ele dá essa flecha inflamada pra poder jogar mais fogo ainda nessa divisão interna em que os Estados Unidos vivem nesse momento, tendo que enfrentar problemas externos e internos muito fortes, desde a crise econômica até a guerra, e ele vai jogar mais fogo nisso. Queria agradecer mais uma vez a presença do meu amigo aqui, Pedro Costa Júnior. Eu me aproximei muito do Pedro depois que eu li essa obra dele aqui, ó. Colapso, o mito do colapso. Fala muito do que nós estávamos discutindo. Aliás, eu indico a leitura. Pedro, muito obrigado. Tenho certeza que a gente vai se falar muito ainda nesse segundo semestre de dois mil e vinte e três, mas ainda em dois mil e vinte e quatro, que vai ser um ano pungente aí. Eleições na Rússia, eleição na Índia, eleição nos Estados Unidos. Espero contar com os teus conhecimentos daqui muito pouco tempo, aliás. Flavário, você é uma luz na escuridão. Um grande abraço. Obrigado. Vamos continuar aqui. Vladimir Putin até chegou a falar sobre Donald Trump, mas no momento, quem tem total atenção do presidente russo é o ditador norte-coreano Kim Jong-un. Os dois se encontraram nos confins da Rússia para uma reunião muito pouco transparente. Talvez porque ambos os governos não queiram que o mundo saiba o real motivo da conversa. A notícia do encontro circulou pelos bastidores da política internacional mais de uma semana antes da partida da delegação norte-coreana. Os presidentes só confirmaram a reunião depois que a inteligência dos Estados Unidos vazou a informação. Os vizinhos Japão e Coreia do Sul confirmaram a suspeita ao identificarem por imagens de satélite que o trem usado pela dinastia Kim para viagens pela Ásia estava sendo preparado para algum tipo de caravana. Até para se deslocar, o ditador é excêntrico. O jovem líder herdou do pai o protocolo de não viajar de avião. Em substituição de um jato particular, o líder tem à disposição confortáveis vagões blindados. Foi assim que ele chegou à fronteira com a Rússia e seguiu viagem em outra composição disponibilizada pelo Kremlin. A parada final, a base de lançamento de foguetes Vostotini, que ainda mantém uma atmosfera de União Soviética. Para agradar o visitante, Putin foi até o extremo leste da Rússia. Caso contrário, Kim Jong-un levaria dias e mais dias para chegar à capital Moscou de trem. Depois de um passeio pelas instalações, um papo a portas fechadas. O real tema tratado na conversa reservada não foi todo revelado. Rússia disse que vai cooperar com a segurança da Coreia do Norte. Se falou até em um projeto conjunto para o lançamento de um satélite de observação, uma vez que a última tentativa norte-coreana falhou. Mas nenhum detalhe sobre a ata do encontro foi divulgado. O sucesso da cúpula foi celebrado em um banquete. Os breves discursos dos líderes deixaram entender o que realmente discutiram. Kim Jong-un declarou estar confiante na vitória do exército e do povo russo. Quando Putin tomou a palavra, ofereceu um brinde ao que chamou de fortalecimento e cooperação estratégica entre os dois países. Sem citar diretamente, os dois deixaram a entender que se encontraram para falar da guerra. Faz tempo que a Rússia não tem avanços significativos na invasão à Ucrânia. Muito pelo contrário. E antes de morrer, o líder dos mercenários Yevgeny Prigozim expôs as dificuldades das tropas no campo de batalha por causa da falta de suprimentos. Aliás, a revolta do combatente contra a cúpula militar do Kremlin era justamente essa. O desabastecimento e a falta de apoio do alto comando. Ligando os pontos, uma explicação para a visita de Kim Jong-un é a compra de armas. Mas, fortemente equipado, o exército norte-coreano usa o mesmo tipo de munição que a Rússia por conta da influência soviética. Depois da guerra civil coreana e a divisão da península em duas Coreias, a metade do norte constituiu uma enorme força armada que jamais entrou em ação desde 1953. Provisões para fornecer a Moscou é o que não falta. Queria pedir ajuda também agora de um outro frequentador aqui, muito assíduo do nosso programa. O nosso correspondente, hoje ele está na Ásia, em Singapura. Como ele não está muito longe nem da Coreia do Norte e nem da Rússia, eu quero aproveitar os conhecimentos e já que o Luca Bassandi está mergulhado no que fala a imprensa, tanto da Ásia quanto da Europa Oriental e Ocidental. Luca, como é que repercutiu esse encontro aí? Essas sugestões que eles se encontraram para falar de armas fazem algum sentido? Fazem sim, pelo menos na visão dos europeus, Favale. Boa noite a você e a todos que acompanham o JP Internacional. Esse encontro entre Kim Jong-un e o presidente Putin na Rússia, inclusive em um cosmódromo, resgatando toda essa questão da antiga corrida espacial durante a Guerra Fria, faz com que os europeus se perguntem sobre até que ponto essa aliança pode interferir na guerra da Ucrânia. Lembrando que os russos não têm tido nenhum sucesso muito significativo durante os últimos meses, principalmente se nós olharmos toda a configuração territorial dentro da Ucrânia, pouco mudou naquilo que era ocupado pelos russos e pelos ucranianos desde mais ou menos o começo deste ano de 2023 e muito disso se dá pela falta de munições, pelo fato de parte do exército estar exausto utilizando armamentos antigos, muitos deles da época soviética e a Coreia do Norte tem um estoque mais do que abundante para determinados armamentos e seria muito bem-vindo caso os russos conseguissem comprar diretamente dos norte-coreanos esses armamentos. A questão é que se os norte-coreanos de fato venderem ou suprirem o exército russo com tais armas, isso seria uma violação, não apenas, mas também várias violações de algumas resoluções feitas nas Nações Unidas e, portanto, estariam sujeitos a mais sanções econômicas que já sofrem há muitas décadas. Os europeus também se preocupam que caso isso aconteça, a situação dos ucranianos que já é difícil e que tiveram uma contra-ofensiva que não conseguiu agradar muito nem o presidente Zelensky, nem mesmo os aliados ocidentais possa significar um impasse ainda maior que aumente o tempo dessa guerra e faça com que mais vítimas surjam, obviamente, além, é claro, de nós termos na Europa uma crise econômica prolongada. Então, as incógnitas são muitas, além, é claro, do que isso pode representar posteriormente com a participação da China nas questões Ásia-Pacífico, principalmente Taiwan e também na Península da Coreia, nós sabemos desde 1953 este armistício que não foi, de fato, assinado, mas essa questão que sempre traz novas tensões considerando os vastos testes que os norte-coreanos fazem com mísseis balísticos intercontinentais sempre próximos do Mar do Japão e também da vizinha Coreia do Sul. Luca Bassani, eu ia te desejar uma boa noite de sábado, mas considerando que você já está aí no Oriente, então um ótimo domingo pra você, considerando o fuso horário. Obrigado, Favali, a todos também que nos acompanham. Até a próxima, Luca, obrigado mais uma vez. O governo de Cuba prometeu desmantelar uma rede criminosa que estaria enviando cidadãos do país para lutar na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O caso pode colocar as relações entre Havana e Moscou à prova. Quem conta pra gente é o editor de Internacional Fabrizio Naitski. Um anúncio na TV estatal chocou o país no último dia 5. Cuba enfrenta operações de trata de pessoas com fins de recrutamento militar. O governo da Ilha Comunista confirmou a descoberta de um esquema de tráfico humano de diversos cidadãos cubanos enviados para lutar no exército da Rússia na guerra contra a Ucrânia. Desde então, pelo menos 17 pessoas que não tiveram as nacionalidades divulgadas foram presas, suspeitas de operar e participar da rede criminosa, que recrutou pessoas morando tanto em Cuba quanto no território russo. A Procuradoria Cubana deve acusar os detidos pelos crimes de tráfico de pessoas, mercenarismo e atos hostis em estado estrangeiro, com penas que podem variar entre 30 anos de detenção, prisão perpétua ou até mesmo pena de morte. Segundo César Rodrigues, um dos responsáveis pela investigação do Ministério do Interior, o líder da organização ilegal contava com dois cúmplices residindo na Ilha Caribenha, que seriam os responsáveis por atrair os moradores e levá-los para a Europa. Residente da cidade de Santa Clara, a 250 quilômetros da capital Havana, Pedro Roberto Gamussa viu dois dos seus filhos partirem no esquema. Um deles está entre os 17 presos inicialmente na última semana. Eles tinham um contrato de trabalho e só depois que os investigadores me contaram que era um contrato de trabalho militar, então eles me perguntaram se eu tinha visto alguma coisa. Eu não vi nada. Meu filho foi vítima de uma armação, porque ele não tem nem documentação, nem passaporte. Agora estou procurando por um advogado buscando por provas. Como pai, estou passando por dias infernais. Não durmo desde o último fim de semana. Oficialmente, o caso pode estremecer as relações entre Cuba e Rússia, aliadas históricas desde a Revolução Comunista dos Irmãos Castro em 1959, em plena Guerra Fria. Uma nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores em Havana condenou o caso, afirmando que o país é contra o mercenarismo e desempenha um papel ativo na Organização das Nações Unidas para repudiar a prática. O governo de Cuba, que busca ampliar as relações com o Ocidente, mas vê em Moscou um parceiro econômico importante, também procurou manter distância da guerra e disse não fazer parte do conflito bélico contra a Ucrânia. Mas do lado do Kremlin, mesmo sem posicionamento oficial, a situação é outra. O presidente Vladimir Putin vem reforçando a campanha de alistamento militar no país e chegou a declarar nesta semana que as Forças Armadas têm recebido cerca de mil novos soldados todos os dias. Enfrentando uma contra-ofensiva de Kiev, Moscou tem intensificado o recrutamento para o exército também no exterior, prometendo vistos de residência para estrangeiros que decidam se juntar à linha de frente dos combates na Ucrânia. A história gerou desconfiança dos moradores de Havana, que acreditam que o governo revolucionário não está envolvido com a história. Não é possível que Cuba esteja recrutando jovens dessa idade para mandá-los para a guerra, sabe? Então me parece muito pouco crível, tem pouca base para que pessoas com pouco de bom senso possam acreditar em algo assim. O momento também é delicado para o governo de Miguel Díaz Canel, justamente na semana em que o país recebe a cúpula do G77 com a China, um grupo com mais de 100 países da Ásia, África e América Latina, e que conta com a presença do presidente Lula e do secretário-geral da ONU, António Guterres. Em meio à pior crise econômica dos últimos 30 anos, Cuba sabe que precisa inspirar confiança estrangeira para ganhar respeito e garantir o sustento de uma ilha que não quer mais ser isolada. Você acredita em vida extraterrestre? Um dito pesquisador de fenômenos não identificados apresentou ao Congresso do México dois seres mumificados. O tal ufólogo sugere se tratar de corpos alienígenas que vieram parar no nosso planeta há muito, muito tempo atrás. Também essa semana, a NASA apresentou um relatório que nem de longe sugere que a ciência confirma essas teorias malucas. E ainda teve uma descoberta muito importante do supertelescópio James Webb. O equipamento lançado em dezembro de 2021 provou que é capaz de procurar indícios de vida fora do sistema solar. Por meio da luz que atravessa a atmosfera de planetas muito distantes do nosso, o telescópio que está em órbita consegue distinguir elementos fundamentais para o desenvolvimento de organismos complexos. Foi justamente o que a organização criada para analisar os dados do James Webb divulgou nos últimos dias. O equipamento detectou o dióxido de carbono, metano, amônia e algo que se assemelha a sulfureto de dimetilo, uma molécula que aparece onde há vida. O sinal veio de um mundo a 120 anos-luz daqui. Para deixar o assunto menos complicado, pedimos a ajuda de Sérgio Sacani, do canal Space Today. Por que essa molécula chama tanto a atenção? Porque aqui na Terra, essa molécula é produzida por fitoplâncton. Fitoplâncton é um tipo de vida. Então, a ideia é, se você detecta essa molécula na atmosfera de um exoplaneta, quer dizer que tem algum tipo de vida naquele planeta gerando aquilo lá. Tem pistas dela, mas precisam de mais observações. Tá bom, Sérgio. Mas cadê a boa notícia nisso aí tudo? Ele tá estudando e caracterizando um tipo de planeta que não existe no Sistema Solar. Então isso é muito importante, que é esse subnetuniano. E uma coisa que pouca gente sabe, esse tipo de planeta é o tipo de planeta que mais existe na galáxia. É desse tamanho. Entre 5 e 8 vezes a massa da Terra. Então, sabendo que a gente consegue estudar esse planeta é muito bom, porque a gente pode estudar vários outros planetas e aí caracterizar melhor. Mas o melhor da semana vem agora. Um conhecido ufólogo e pouco respeitado pela comunidade científica, Jaime Malsan, participou de uma audiência pública no Congresso do México. O tema do evento era a discussão de fenômenos que não foram 100% explicados. O dito pesquisador levou dois caixões. Surpreendeu o público que estava na Câmara e o resto do mundo ao abrir a tampa. Mostrou duas múmias que têm um formato humanoide. Braços e pernas longas, uma cabeça bastante projetada para a frente e três dedos em cada mão. São espécimes de baixa estatura, mas não se parecem com crianças. Os ossos da bacia bastante pronunciados. O aspecto de um fóssil. Um exame prévio identificou que os supostos corpos têm entre 700 e 1.800 anos. O trunfo do ufólogo é que uma análise do DNA fala em 35% não identificado. Esses dois seres, eles não são mexicanos, tá? A nacionalidade deles seriam peruanos. Eles foram encontrados ali em Cusco, ali naquela região. Você tem umas minas ali. Você tem um ambiente onde se encontra muito dessas múmias, que a gente chama. É um termo muito famoso dentro da ufologia, que são as múmias peruanas. Existe já um estudo falando que a conclusão do relatório é que são homo sapiens. Ou seja, não tem nada de alienígena na história. Muito provavelmente, o que ele trouxe foram as famosas múmias peruanas. Aí o pessoal fala, nossa, mas é tão baixinho assim? Sim, é uma característica dessas múmias. Elas não são de agora. O pessoal pode falar, ah, mas e o DNA? Porque ele falou que 35% do DNA é desconhecido. Muito bem. O DNA, dependendo das condições onde aquele ser, aquele ser vivo morreu, o DNA vai se degradando. Então, quando você pega o DNA, às vezes você não consegue fazer o exame de DNA como você pretende. E aí uma porcentagem do DNA, ela fica classificada como desconhecida. Mas muito provavelmente foi isso que aconteceu. Aquele ser, aquele espécime ali, ele se degradou, o DNA dele degradou no passar desses mil anos. E aí o pessoal não conseguiu fazer a reconstrução, a análise do DNA completa. Conseguiu analisar 65% do DNA e os outros 35% eles deixam como desconhecido por conta disso. Então o pessoal da ufologia conhece esse cara há muitos e muitos anos, há décadas já. Ele já fez coisas meio absurdas, tá? Todo mundo sabe disso, também não é nada falar. Ele já fez coisas absurdas, trazendo coisa que falava que era de civilização alienígena. E depois o pessoal, aí ele falava, é, tá, meio que desculpava e não sei o quê. Agora, dando ouvido a quem é sério de verdade, a NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, divulgou esta semana um relatório sazonal sobre investigações envolvendo casos agora chamados de fenômenos anômalos não identificados. A agência anunciou uma maior cooperação com militares americanos na busca de explicações para os avistamentos dos pilotos. Entretanto, a NASA mantém o pé no chão e continua afirmando que não há elementos suficientes para concluir que depoimentos de testemunhas tenham qualquer relação com alienígenas. Eu, particularmente, sou um entusiasta desse assunto, chama a atenção do mundo inteiro, mas eu não entendo nada. Então, eu fui procurar aí os melhores youtubers sobre o assunto, falei com o Sérgio Sacani por teleconferência, mas trouxe aqui Pedro Palota do canal Space Orbit. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Pedro. O Pedro é um habitué, já vai ganhar crachá com foto, vai entrar na fila do Panetone no final do ano aqui da empresa. Obrigado mais uma vez. Tem uma coisa muito interessante, né? A gente viu na reportagem que só pelo fato do James Webb, um super telescópio, custou mais de 10 bilhões de dólares, ter identificado ali a moléculas que vêm de um exoplaneta, ou seja, um planeta fora do nosso sistema solar, parece uma coisa muito pequena, mas para os cientistas foi um alívio, né? Ufa, ele está funcionando. Vamos entender o que é o James Webb, Pedro. Por favor, explica aqui para a gente. Eu fiz um desenho que as pessoas podem nos acompanhar de casa. Por que ele é tão importante? Vamos começar por aí. É o maior telescópio espacial que a gente já enviou para o espaço. Ele é um projeto que eu até costumo dizer que ele estava muito à frente do que a nossa tecnologia podia fazer na época. Por isso que ele foi muito atrasado, custou extremamente caro, foi problemático na sua construção, teve até problema de curto-circuito, rasgar o escudo de calor. Então, o alívio da comunidade internacional do James Webb funcionar como ele está funcionando até então é gigantesco porque ele vai dar uma visão do universo que nós não tínhamos tanto, que é no campo do infravermelho, né? Que é diferente do campo visível. Que é aí que entram isso aqui, instrumentos, câmeras e um espectrógrafo. Isso. Traduz para a gente. É, o espectrógrafo vai servir para enxergar justamente a linha que é formada para essa luz que chega de outros astros e que determina esses elementos. Então, o que o James Webb está enxergando, na verdade, não é um planeta que tem a vida. Ele está enxergando um elemento químico que está num planeta que a formação desse elemento químico pode vir da formação a partir da vida. Perfeito. A gente está falando de um telescópio, todo mundo entendeu, né? Ele não está no planeta Terra. Eu fiz aqui um outro esquema para que a gente entenda. Então, tem o Sol, a Terra, a Lua e ele está aqui. Por que isso é tão importante? Por que não faz um telescópio aqui na Terra como existem outras dezenas, se não centenas de telescópios? Por que esse foi mandado para fora, Pedro? Porque a atmosfera bloqueia muita coisa. Muitos comprimentos de onda, que são o caso infravermelho. Tem telescópios que conseguem fazer isso, mas não com a mesma resolução. Então, você precisa de um ambiente muito controlado para poder operar esses instrumentos e conseguir a precisão exata para o dado não ter sentido nenhum. Ele tem que ter um sentido, ele tem que estar correlacionado com o que a gente já conhece. Então, eles apontam para novas regiões ou até para regiões que nós já conhecemos, mas com outros olhos, vamos dizer assim. E o interessante do James Webb é que parece que ele orbita lugar nenhum, porque ele não está orbitando a Terra e não está orbitando a Lua. Na verdade, ele está orbitando o Sol. Ah, coloquei aqui, ele entrou em órbita em 24 de janeiro do ano passado e está a 1 milhão e meio de quilômetros da Terra. Para nós, réis mortais, é muito longe. Mas para essas dimensões, é aqui do lado, né? É, muito perto. E ainda ele está em uma posição chamada de ponto de Lagrange, é um ponto de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Por isso que ele está fora da Terra e ainda assim ele continua estável. Então, isso aqui é o Hubble. Ele focava mais o espectro visível, o padrão de cores. E aqui o James Webb, então, enxerga muito mais para esse gráfico aqui, né? Isso. Então, o Hubble, ele basicamente, vamos dizer assim, entre aspas, gigante, tira foto como nós tiramos. Ok. E o James Webb, ele está tirando foto de um outro comprimento de onda que a gente não enxerga, que é o infravermelho. Só que esse infravermelho, ele passa por camadas, por nuvens de gases, passa por poeira cósmica, entre outras coisas, e consegue revelar o que está atrás dela. Isso é o fascinante. E a luz visível, não tanto. Ela vai parando nessas barreiras, né? Isso. E ainda tem o fato de que o objetivo dele também é ajudar a entender o começo do universo. E essa luz que tem o começo do universo, a maioria é no espectro do infravermelho. Pedro, teve uma coincidência aí. Teve o tal ufólogo no México, que apresentou os tais humanoides. Depois o Sérgio Sacani ajuda a gente a entender, joga um palde de água fria. Mas a NASA muito pé no chão, né? Estava todo mundo, eu como um curioso e os especialistas aqui, esperando esse relatório da NASA. Que diz, diz, diz e não fala nada de novo. Conta pra gente. Basicamente isso. Como a gente conversou da outra vez, não era de se esperar uma grande revolução. Então, esse objetivo desse relatório é justamente pontuar que não é com o olhar científico. Seria ótimo pra NASA se tivesse vida e tivesse sido descoberto. Ela teria orçamento virtualmente infinito pra estudar tudo isso. Então, achar que a NASA não tem interesse em descobrir vida é uma falácia. Porque se eles tivessem alguma evidência, eles mandariam, as espaçonaves mandariam, até dependendo de onde for, pessoas, pra poder estudar isso. Então, esse relatório, ele vem como uma série de diretrizes pra identificação desses fenômenos anômalos, além de descartar fenômenos ao longo do tempo. Principalmente aqueles que são mais populares, vamos assim dizer. Luzes no céu, por exemplo, né? Isso, inclusive o próprio relatório, fiz a leitura do relatório, eles comentam de eventos que são relacionados até a aeronaves comerciais, que, a depender da compressão do vídeo, a posição, forma um evento no céu que parece outra coisa, mas, infelizmente, queríamos responder essa pergunta, se estão sozinhos ou não, mas continua a dúvida. Bom, eu vou aqui fazer meu papel de jornalista, continuar acompanhando. Qualquer mudança aí, eu vou chamar o Pedro Palota, do canal Space Hornet. Muito obrigado, mais uma vez, pela tua participação. Vou pedir pra você me ajudar a encerrar o programa aqui, ficando muito bem posicionado. Eu queria acabar o programa de hoje, esse encerramento, agradecendo a parceria da editora Roberta Pascoalim, responsável por toda essa edição de imagens que você viu no programa. Eu queria te fazer um convite, fica aí, porque a gente vai emendar o Jovem Pan Internacional com o documento Jovem Pan, que eu tive uma participação singela, pra contar um pouco da história dos 60 anos da imigração da Coreia aqui ao Brasil, da imigração da Península Coreana. Programa muito bacana, obrigado mais uma vez, e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News